Boa tarde, povo de Deus pro abençoado. Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na sacra, aqui mostrando aqui, o pai tá capinando tudo aí, ó. Viu? Tá lá embaixo, capinando, olha o monte de lixo aqui. Já consertou aqui o galinheiro, ó. Tá vendo? Já consertou o galinheiro. Agora falta consertar o lugar dos pintinhos. E estamos aqui, ó. Ele já fez bastante coisa, já cortou a caixa d'água. Tá vendo aí embaixo, ó, a caixa d'água? Tá lá perto dele, olha a caixa d'água ali, que ele cortou o fundo, que é pra poder fazer o canteiro nosso de plantar as verduras, as orfaces, as tomates, as coisas, tudo na caixa d'água. Vai cortar mais um pouco pra ficar bem, até porque fica fundo com as outras galinhas, que depois as galinhas vão querer comer minhas verduras, né? E o galinheiro já consertou, tá aqui consertadinho, ó. Já posso pegar, só falta consertar o portão e o lugar ali dos pintinhos, acho que eu vou pegar agora dia 25, eu vou pegar os pintinhos e a galinha, entendeu? Vou pegar, ó, ele lá embaixo, ele está varrendo lá embaixo, ó. Ele varrendo lá embaixo, ó. Tem muita sujeira, muita sujeira, mas o negócio de capinar eu não posso capinar, né? Só quem pode capinar é ele, está vindo lá embaixo. Aí, mas já adiantou bastante, já deu uma outra vida já. Agora, amanhã, vamos pra igreja, quando a gente chega da igreja, ele vai botar a caixa d'água lá pra gente encher de terra. Já essa terra aqui era do galinheiro dela, a gente já vai pegar, está vendo aqui, ó. Já vamos pegar essa terra aqui do galinheiro tudinho, já está adubada, pra botar lá na caixa d'água, entendeu? E depois vai aterrar aqui com outro, com um pó de pedra que tem ali, vai tirar um pouco e vai botar aqui pra aterrar, entendeu? E é assim, mas é muita coisa, viu? Tem muita coisa pra limpar aqui, entendeu? Muita coisa mesmo. Aí, ali vai ser, onde ele está limpando lá, está vendo? Ali vai ser onde eu vou botar a caixa d'água pra vantagem. Vou pegar pra... É o que, amor? É o que? Aí vai... Aí vai pegar a terra daqui, Muita gente chamou a minha marida ali. Aí vai pegar a adubação daqui, vai botar na caixa d'água e aqui vai fazer a plantação de milho, de uaipim e da batata doce. Mas depois, entendeu? Eu vou ver, eu vou comprar os ramos das coisas pra poder a gente começar a plantar. Fala aí com o pessoal, pai. Oi? Fala aí com o pessoal. Oi? Oi? Boa tarde, meu povo. Tô aqui dando uma ajeitada aqui no... na casinha das galinhas. Já coloquei o telhado, o telhado tá no controle. Agora tô juntando as folhinhas de mate pra queimar. Mas eu tô pegado aqui com o almoço, não veio ainda. Daqui a pouco, daqui a pouco. O almoço não veio, salário atrasado. Mas tô aqui dando boa assim mesmo. Tudo bem com vocês? Brasilemente a gente vai ter aqui uma... um assai de aipim, alface, couro, tudo que tem, tudo só coisa boa. Aí eu vou convidar vocês pra almoçar com a gente e comer uma salada aí. De alfato, né, pai? Não, bota a ajeitada aí. Vai lá, palida. Vai palida, vai palida. É isso aí, meus meninos, então. É o que nós estamos mostrando aqui a vocês. A gente tá devagar, né? Porque primeiro que a gente é idoso, entendeu? E tem que capinar muito. E tem que capinar um pouquinho em pouquinho, entendeu? Não pode... Não pode... Opa! Não pode a gente... Querer fazer mais do que a gente pode, né? Entendeu? Aí, agora, não. Falei com ele que depois que tirar toda a... as terras daqui, esse negócio todo, queimar, aí eu vou ajudar ele. Mas agora eu tenho medo. Até porque hoje eu fui tomar banho, e fui escorregando o banheiro. Se não é a porta do banheiro, eu tinha me lascado toda. Mas graças a Deus, consegui o meu pé, bateu na porta do banheiro, minhas pernas se abriu. Bateu na porta do banheiro, e eu consegui segurar na porta, e não caiu. Eu ia passar para lá, ia cair lá de fora do banheiro. Mas tudo certo, graças a Deus. A gente vamos... Vamos vendo como é que vai fazer as coisas aqui, né? E eu tô aqui, ó. Sentadinha aqui, tá? Sentadinha aqui, lavei minha cabeça, ia dar uma massagem, mas não dei, não vou dar. Porque o tempo tá esfriando, né? Mas eu tô aqui, ó. Junto com ele e com vocês, tá bom? Deixa eu dar um tempinho aqui, eu vou lá embaixo, mostrar para vocês. Aqui, aqui vai ser o lugar que já tinha, para botar os... as galinhas para chocar. Entendeu? e aqui vai ser o despintinho. E aqui vai ser o despintinho. Já tinha as coisas dela ali, já, ó. Vou botar a comida para o despintinho. Entendeu? A gente tem isso aqui. Ali era para fazer o ninho, tipo... Aqui eu vou lavar tudinho, ó. Aqui é para botar água, tá vendo? Para os galinhas, o despintinho. E esse que cercou o negócio aqui, mordeu aqui, ó. Ó. Nossa, mordeu bem na minha cama. Tá passando. Olha, ele mordeu feio, viu? Ó. Só senti agora. Olha aí, ele vai. Pai, puxa para cá, vai me passar para lá? Puxa o lixo para cá, vai me passar aí? Olha lá, sabe? Tudo lá. Os carros passando, né? Olha lá. Olha lá. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para vender. Essa coisa para plantar não. Essa coisa para plantar não. Tem que preparar a terra. um monte de pedaço de pau, pedra. Para quem não tem tanta pedra que tinha aqui, ministro. Para quem tem tanta pedra fina? É? Não sei, puxa. Para quem tem tanta pedra? Muita gente não quer. Pode depois que tiver pronta, gente? É, quer. Já tem olho grande, já cresce olho porque tá. Tem abacate. Tem abacate, agora não estou pegando fogo. Daqui a pouco, aquele abacate está cheio de abacate. Olha lá. Tá vendo? Subi, estou aqui em casa já. Vou tentar o almoço, pegar o almoço a ele. Aí ele vai, é, ficar uma hora, uma hora e pouco, depois vai descer para colocar a caixa d'água no lugar. Mas tem muita coisa para fazer, muita coisa. Queria muito ajudar ele, mas agora, nós falei com ele, quando ele tirar aquele mato todinho dali, aí eu posso ajudar ele. Porque eu tenho medo, sei lá. Entendeu? E eu tenho que andar num lugar que esteja plano, para mim não ter que escorregar. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um salve abençoado, cheio da unção do Senhor. E bom dia, meu povo, meu povo abençoado. Boa tarde, minhas paixões. Fico com Deus e abençoe vocês. Querido ter no domingo abençoado, cheio da unção do Senhor. Assim, da palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, quem será contra nós, salmo 23. Se o meu pastor não me faltará prosperidade, não me deu. Vamos prosperar pela glória de Deus, meus meninos. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho as minhas plantas, olha. Esse é meu coentro. Olha o meu mandiricão, como é que está bonito. Deu aqui, são espéias de tomate, mas ainda não deram tomate, não. O que eu tinha aqui morreu. E o meu pé de abacaxi, minha caringa, vou levar para o rio, né. Aqui são minhas plantinhas. Aqui. Isso aqui é dois pés de ameço que o meu marido plantou. Eu vou levar para a minha comadre, que ela tem terreno, né. E as minhas plantinhas daqui, tudo morreram. Não sei por que tudo morreram. Agora só tem só isso aqui. Meu pé de abacaxi. Que o pai plantou junto com a minha folhagem aqui, ó. Já botei remédio duas vezes para não parar. E ele está morrendo. Está vendo? Então, é isso o vídeo de hoje para vocês. Seja com Deus, eu não sei vocês. Um beijo no coração de vocês. Essa é minha varandinha. Deu uma boa tarde para vocês. Amo vocês. Obrigada por entrar na casa de vocês, meninas e meninas. Amo vocês, tá? Fique com Deus, olha. Um beijo no coração de vocês. Ó. Amo vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês.